Administrar o próprio negócio e garantir emprego e renda. São projetos de economia solidária como cooperativas, bancos comunitários e associações. A repórter Patrícia Scarpin acompanhou algumas dessas iniciativas. Há três meses, José Nilson trabalha num salão, lavando o cabelo dos clientes. Mas ele queria aprender mais. Foi aí que procurou uma cooperativa de capacitação profissional em São Sebastião, a 35 quilômetros de Brasília. Uma vez por semana, o José Nilson sai do trabalho e vem para este curso de cabeleireiro. Com treinamento, ele espera ganhar experiência para abrir o próprio negócio. Eu vi meu irmão trabalhando e achei que seria uma profissão boa para mim. E aí, pretendo abrir o próprio negócio junto com meu irmão. Valney é um dos 22 sócios da cooperativa onde José Nilson faz o curso. Ele acredita que com o curso profissionalizante, os alunos não aprendem apenas as técnicas do dia a dia de trabalho, mas também a pensar no futuro. Após o pessoal terminar o curso, eles tanto podem virar um empreendedor individual, como podem continuar sócio na cooperativa. Além de entrar para o próprio mercado de trabalho. Também no Distrito Federal, uma comunidade resolveu criar um projeto de economia solidária que ajudasse no desenvolvimento da população. No Banco da Estrutural, que é administrado por artesãos e comerciantes, os moradores podem trocar notas de real por uma moeda própria, a Conquista, que dá desconto nas compras. Nós trabalhamos com três linhas de crédito aqui, juntamente com a moeda social, que visa que o nosso dinheiro fique aqui dentro da comunidade. O banco comunitário atinge aqueles menos favorecidos, realmente a gente mexe com o ego, mexe com o ego da comunidade. Nos bancos convencionais eu não consigo, mas se eu for no banco comunitário explicar para eles a minha situação, a minha história, eu realmente vou conseguir ser ouvido. Até junho deste ano, mais de 30 milhões de reais já foram investidos em projetos deste tipo. O secretário nacional de Economia Solidária, Paul Singer, diz que este dinheiro está sendo aplicado em iniciativas que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Nós temos hoje recursos federais, eu diria, bastante abundantes, para trabalhar nos bolsões de miséria e ajudar as pessoas que queiram criar cooperativas. Aí elas precisam de algum dinheiro, capital de giro, eventualmente comprar algum equipamento para começar a trabalhar. e para isso nós temos recursos. A pessoa fica independente, gerar seu próprio emprego, para não ficar dependente do sistema.